Fala aí, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui de novo com um assunto novo, um assunto especial, porque os números racionais, que é o assunto que a gente vai começar hoje, pessoal, esse conjunto é extremamente importante na matemática. Por que eu digo isso? Quando vocês estão trabalhando com fração, razão, tudo aquilo que envolve uma divisão, pessoal, tem número racional aí no meio. A gente precisa entender bem os números racionais, porque muitas dúvidas, quando a gente vai lá somar, subtrair, multiplicar, fração com número inteiro, fração com fração, essas dúvidas vêm exatamente dessa dificuldade que a gente tem de conhecer os números racionais. Então sigam o meu conselho, estudem com bastante cuidado, olhando os detalhes, tá ok? E neste vídeo, especificamente, a gente vai dar uma introdução, vamos conhecer alguns subconjuntos importantes e depois vamos falar das propriedades. Em uma aula posterior, pessoal, a gente vai falar da forma decimal, da dízima periódica, como é que a gente encontra uma fração que gera dízima, são as frações geratrizes, tá ok? Então eu chamo você para ter bastante cuidado com esse assunto. Tudo bem, pessoal? Então antes eu peço para você se inscrever no canal, tá bem? Aqui embaixo, curtir também, tá? Para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui e também para ajudar o nosso projeto. Tudo bem? Combinado? Então, muito cuidado e vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá, com muito cuidado, né? Vamos conhecer bem os números racionais. Qual é a definição? Chamamos de número racional aos números que podem ser escritos na forma, olha só, uma divisão, pessoal. Qualquer número que pode ser representado através de uma divisão, através, através aqui de uma fração, é considerado racional. Olha só que legal, né? Então, ó, é por isso que a letra Q representa o conjunto dos números racionais. Por quê? Q, ele vem de razão, né? Ele vem de consciente, ele vem de divisão. Então, pessoal, é por isso que Q é considerado, é a letra, né? É utilizada para representar aqui o conjunto dos números racionais, tá ok? Eu achei interessante deixar aqui bem destacado os conjuntos que formam o conjunto dos números racionais. Então, o natural é racional, o inteiro é racional. E ainda existem números aqui, ó, nessa região aqui, pessoal, nessa região, que são racionais, né? Eles não são inteiros, não são naturais, mas também são considerados racionais. Por quê? Porque podem ser escritos nesta forma aqui, ó, na forma de uma divisão de uma fração, tá? Só lembrando que X, o numerador, ele é um número inteiro e Y também é um inteiro, só que não nulo. Ó, o asterisco aqui, ó, tá? E por que isso? Porque Y, ele não pode ser zero. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 2 dividido por zero. 2 dividido por zero, então, o 2 aqui seria o X e o zero seria o Y, certo? 2 dividido por zero, você não vai ter um número, não tem uma solução que multiplicado por zero vai ser igual a 2. Então, é por isso que a gente precisa restringir bem esse denominador aqui, ó. Da mesma forma, se o numerador fosse zero e o denominador zero também, zero por zero poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 4, poderia ser 10, poderia ser 1 milhão. Enfim, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero, né? A gente tem aqui uma indeterminação, infinitas soluções. Por isso, pessoal, que o denominador, ele não pode ser zero. Por quê? Porque ele vai acabar trazendo problemas para a gente, tá ok? Então, é por isso que a gente restringe o denominador. Bom, vamos lá. Então, por que, ainda continuando aqui na definição, por que o MDC entre X e Y, ou seja, o denominador e o numerador, né? O numerador e o denominador é igual a 1. Pessoal, isso aqui é para nos dizer que essa fração, ela precisa estar na forma irredutível para ser classificada como número racional, tá? Por exemplo, o número 2 quintos. Olha só, o número 2 quintos, a gente não consegue mais simplificar essa fração. Ela está na sua forma irredutível. O MDC entre 2 e 5 é igual a 1. É isso que ele está querendo dizer, a definição está querendo dizer para a gente, tá? Então, o 2 quintos é um número racional. Agora, por exemplo, o número 4 dozeavos, ele não é considerado um racional, mas se você simplificar, e a gente consegue simplificar ele, olha só, 4 dividido por 4 e 12 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 1 e isso aqui vai ser igual a 3. Então, observe que o 4 dozeavos, ele sim vai chegar a um número racional. É só a gente simplificar ele. Então, observe que agora o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. A gente chega a uma fração na sua forma irredutível. Então, esse número aqui é sim um número racional. Tudo bem, pessoal? Aí você deve estar se perguntando, né? Por que, então, o número 4 é um número racional? Por que o natural 4 ou o inteiro 4, porque todos os naturais são inteiros, por que o 4, ele é um número racional? Por que, pessoal? Olha só, o 4, ele também pode ser escrito dessa forma aqui, 4 dividido por 1. Ué, se o número pode ser representado através de uma divisão, então, ele é considerado racional pela definição, não é isso? E observe que o numerador e o denominador estão na sua forma aqui irredutível. Essa fração está na forma irredutível. Eles são primos entre si, o MDC entre eles é igual a 1, tá ok? E no denominador também não tem zero. Então, observe que esse número, ele cai em todas as características da definição. Então, é por isso que o número 4, ele é, sim, considerado um número racional, tá? Essa fração aqui, ela está na sua forma unitária, né? É quando o denominador é igual a 1, tá ok? Então, qualquer número que pode ser escrito desta maneira aqui, através de uma divisão, é um número racional, tá ok? Então, outra pergunta que você deve estar aí se fazendo. Esses números aqui, quem são esses números que não são naturais, não são inteiros e também são racionais. Pessoal, vamos pegar aqui um exemplo. O número 325, vou colocar em outra cor aqui, ó. O número 325, vamos lá, 325, pode ser vermelho, 325 dividido por 100. 325 dividido por 100, você deve concordar comigo, que é igual a 3,25. Quando a gente divide uma fração, a gente encontra ela na sua forma decimal, não é isso? E observe que esse número aqui, como a gente já viu, ele pode ser escrito através de uma fração. Então, se ele pode ser escrito através de uma fração, ele é um número racional, mas também ele não é natural e também não é inteiro, porque ele tem casas decimais. A gente viu isso na definição de números inteiros. Então, o 3,25, ele é um número racional, mas não é natural nem inteiro. E da mesma forma aqui, pessoal, olha só, da mesma forma é o número 0,333 e assim sucessivamente. Isso aqui se chama uma dízima periódica. Esse número aqui, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, um terço, tá? A gente vai ver isso aqui em um vídeo específico sobre os números racionais, tá? Então, perceba que o 0,333, né, essa dízima, ela pode ser escrita através de uma fração. E se o número pode ser escrito através de uma fração, ele é racional. Só que observe que um terço, ele não é natural e não é inteiro. Então, existem, né, algumas situações onde o número, ele é racional e não é natural e também não é inteiro, tá ok? Então, a gente consegue agora, um detalhe importante, né, a gente consegue popular um pouco mais a nossa reta real, né? A gente falou isso aqui na aula, em aulas anteriores. Existe uma reta chamada reta real. Vamos colocar aqui alguns números nela, né? Então, isso aqui é a reta real. Pessoal, a reta real, ela é representada por todos os números que estão aqui, ó. Os números reais, eles ainda, a gente não conhece todos, mas a gente começa a popular essa reta com os números que estão dentro dessa região aqui, toda essa região, tá? Então, aqui no centro estaria o zero, aí depois aqui, ó, viria o número 1, depois aqui o número 2 e assim sucessivamente. Da mesma forma, né, pegando os opostos ali, o menos 1, o menos 2 e assim sucessivamente. Então, observe que a gente tem aqui só, somente, a gente aprendeu até pouco antes dessa aula, os números inteiros, tudo bem? Só que agora, com os números racionais, conseguimos povoar, ó, essa região aqui, ó, entre 1 e 2, entre 0 e 1 e assim sucessivamente, entre 2 inteiros, tá? Toda essa região entre 2 números inteiros, a gente consegue povoar com os números racionais, né? E um detalhe, por exemplo, aqui o número 1,5 ou 3 meios. O número 3 meios, ele está aqui entre 1 e 2, né? 3 meios é a mesma coisa que 1,5 se você dividir. Então, ele está na metade do caminho entre 1 e 2. E uma observação muito importante sobre os números racionais, é que entre 2 racionais, sempre existe um número racional. Então, entre 2 racionais, sempre existe um número racional e assim sucessivamente. A gente consegue povoar bem essa região. Porém, ainda assim, pessoal, por incrível que pareça, ainda não... Existem números aqui que a gente não consegue representar através de uma fração. Vai existir lacunas, a gente não vai conseguir povoar bem ainda essa região. Olha só que detalhe, né? Mesmo com essa definição que entre 2 racionais sempre existe um racional e assim sucessivamente, a gente consegue ter regiões ali que não são povoadas. O número pi, por exemplo, 3,1415 e assim sucessivamente. Ele é um número que está na reta real, mas ele não é um número racional. Então, observe que ainda existem regiões não povoadas, mesmo com essa característica dos racionais. Tá ok? Então, fique ligado nesse detalhe aí, tá? Vamos ver agora, conhecer agora, alguns subconjuntos importantes dos racionais, pessoal. Vem comigo. E é interessante a gente conhecer também, pessoal, alguns subconjuntos dos racionais, né? Os racionais aqui, eles têm aqui os não negativos, ou seja, o conjunto dos números racionais não negativos. Quem seriam esses números, né? Representados aqui pelo Q com o maisinho aqui, ó. Pessoal, quem são esses números? Vamos lá. O zero não é um número negativo. O número 1, né? O número 3,5, como vimos. Existem outros ainda infinitos aqui. O número 2 e assim sucessivamente. Observe, coloquei aqui alguns exemplos de números racionais não negativos, só para você enxergar que o zero está incluso, né? Da mesma forma aqui, ó, o conjunto dos números racionais não positivos, a gente vai colocar quem aqui, pessoal? Olha só, todos os negativos e o zero. Então, ó, o menos 2, o menos 3,5, o menos 1, o zero também entra, porque o zero é um número não positivo, tá ok? Então, aqui estariam alguns exemplos do conjunto que forma o conjunto dos racionais não positivos, tá? E por último, né, e ainda existem outros também, é os racionais não nulos. Quem seriam esses números? Vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos pegar todos os racionais não negativos e todos os não positivos e excluir o zero, porque são os não nulos. Então, ó, a gente teria aqui, ó, o menos 2, o menos 3,5, o menos 1, tá? Então, o zero não vai mais, então, aqui, ó, 1, o 3,5, o 2 e assim sucessivamente. Então, ok, pessoal? Ainda existem aqui alguns outros importantes, né? Pegando aqui, ó, excluindo o zero, pegando todos esses números aqui, ó, a gente tem os racionais. Olha só, pessoal, os racionais o quê? Quem seriam esses aqui, ó? Racionais com menos aqui embaixo, tá? Esse aqui seriam os racionais puramente negativos. Olha só que legal. Os racionais negativos, tá? Que é diferente de não positivos. E aqui, pessoal, quem seriam esses? Ó, os racionais, tá? Não nulos, certo? E, com maisinho aqui, então, os racionais positivos, puramente positivos. Eles, aqui, a gente não inclui o zero, tá ok? Então, são alguns subconjuntos que eu achei importante trazer para vocês. Vamos ver aqui, agora, um pouquinho sobre as propriedades, que é algo extremamente importante também. Vamos lá, pessoal, agora para as propriedades, né? Olha só, essas propriedades aqui, com exceção dessa caixinha laranja aqui, elas são dos números naturais e dos números inteiros, né? A gente traz desses conjuntos. E como os racionais são inteiros e naturais também, é por isso que essas propriedades também fazem parte dos números racionais, tá? E ainda temos aqui uma propriedade, chamada de propriedade 11, né? Vai ter uma apostila que eu vou disponibilizar aí para vocês. E essa propriedade 11 é uma sequência de várias propriedades, tá ok, pessoal? Então, é por isso que todas essas propriedades aqui, elas fazem parte também dos racionais, tá? A propriedade do fechamento me diz o seguinte, ó. Se você somar ou multiplicar dois números racionais, o resultado vai ser um racional. Então, tá fechado, né? Se você somar aí, ó, AB com A sobre B com C sobre D, então, duas frações, o resultado vai ser um número racional. Da mesma forma que se você multiplicar AB vezes C sobre D, tá? Esse resultado também vai ser um racional. Então, é fechado, tá todo mundo no mesmo grupo, tá? O resultado vai ser um número do mesmo grupo. Então, por isso que a propriedade é chamada de fechamento, tá? A comutativa nos diz o seguinte, ó. Se você somar A por B com C por D, pessoal, é a mesma coisa que você pegar aí C por D e somar com A sobre B, tá? Lembrando que C, D, A, B, essas letras que eu estou colocando aqui são números inteiros, tá? Onde nos denominadores a gente não tem zero. É bom a gente lembrar desse detalhe. Da mesma forma aqui, ó, A sobre B vezes C sobre D é a mesma coisa que C sobre D vezes A sobre B. Pessoal, a ordem não vai alterar. É isso que está dizendo aqui na propriedade comutativa, tá? Na associativa, não se altera o resultado quando associamos dois ou mais números racionais. O que isso quer dizer? Se você pegar aí, ó, A sobre B e somar primeiro C sobre D, vamos pegar um terceiro aqui, ó, mais E sobre F, isso é a mesma coisa que você pegar AB, somar com CD, tá? E no final, você somar com EF, tá? Então, aqui, ó, poderia também somar com EF primeiro. Enfim, está dizendo pra você que a ordem aqui das operações não altera. Tudo bem? Na distributiva, pessoal, na distributiva ela diz o seguinte, ó, se você pegar aí dois números, né, vamos colocar aqui em cima, dois números A sobre B e multiplicar por um terceiro, Então, vamos pegar aqui, ó, E sobre F mais C sobre D. Você pode somar esses aqui que estão nos parênteses, tá? Entre parênteses e depois multiplicar por AB. Ou então, fazer o conhecido chuveirinho, é isso que a propriedade associativa nos diz, né? Esse chuveirinho, na realidade, ele pega a propriedade associativa, o nome dele vem dessa propriedade aqui, tá ok, pessoal? Então, você pode multiplicar o AB, ó, o AB por EF primeiro, e somar ou subtrair, aqui poderia ser uma subtração também, e somar ou subtrair por AB, olha só, AB vezes C sobre D. Ou você soma ou subtrai e depois multiplica, ou você já vai multiplicando cada, o fator AB por cada termo aqui da soma, tá ok, pessoal? Isso aqui é propriedade distributiva. O elemento neutro, pessoal, o elemento neutro, a gente tem o elemento neutro na multiplicação e o elemento neutro na soma, tá? E esse elemento neutro, você tem que pensar o seguinte, olha só, se você somar aí, vamos pegar aqui o número, vou colocar aqui em cima também, o número A sobre B, e somar com zero, esse resultado, você deve concordar comigo, que é o próprio A sobre B. Então, para soma, o elemento neutro é zero. Agora, se você pegar o elemento aqui, o número C sobre D, e multiplicar por 1, esse resultado também vai ser C sobre D. Olha só que legal, né? Então, observe que esses números, nessas operações, eles não alteram o valor original do número, tá ok? Então, é por isso que o zero é o elemento neutro da adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aí o pessoal deve estar se perguntando, né? Tá, mas por que então a gente não tem o elemento neutro na subtração? Pessoal, olha só, eu não posso dizer, vamos pegar aqui o A sobre B e subtrair de zero. Eu não posso dizer que o zero é o elemento neutro da subtração. Por quê? Porque se eu inverter aqui, e as outras propriedades, elas precisam, todas estão interligadas, tá? Você vai concordar comigo que vai ser igual a AB. Mas só se eu inverter, se eu inverter isso aqui, ou seja, se eu colocar zero menos A sobre B, perceba que o A sobre B vai ser um número negativo, né? Considerando que A sobre B é um número racional positivo. Tá bom, pessoal? Então, observe que AB menos zero é diferente de zero menos AB, né? Então, 1 meio menos zero é diferente de zero menos 1 meio. Então, aqui vai ser menos 1 meio o resultado e aqui vai ser 1 meio positivo. Então, é por isso que na subtração, né? A gente não tem o zero, ele não é o elemento neutro na subtração, tá ok? Assim como nas outras propriedades. Basta a gente ficar ligado nesse detalhezinho aí, que é muito importante. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Quem seria aqui o simétrico ou o oposto para a adição? Olha só. Quem seria o simétrico aqui? O simétrico, a gente viu na aula anterior, ele seria, por exemplo, quem é o simétrico de A sobre B? É o seu oposto. Se ele é positivo, então vai ser o negativo. Se ele é negativo, então o seu oposto ou simétrico vai ser o número positivo. Então, é aquele número que somado a ele vai dar zero. Então, o AB somado com o seu oposto, que é menos AB, vai ser igual a zero. Tá ok? Então, o simétrico de um número é o outro número que tem... É o mesmo número, na realidade, que tem o sinal contrário. É só isso, pessoal. Tá ok? É por isso que a gente consegue somar números com números negativos, né? Quando um número é menor que o outro na subtração. Então, isso aqui é possível por causa dessa propriedade que a gente viu na aula sobre números inteiros. Tá ok? E, por fim, pessoal, para terminar, vamos para o simétrico ou inverso da multiplicação. Aí você deve estar se perguntando, tá? Mas ali está falando simétrico e aqui simétrico também. Mas observe que aqui é o simétrico para... Vamos melhorar isso aqui. Só um minutinho. É o simétrico aqui para a multiplicação. E esse aqui é o simétrico para a adição. Fique ligado nesse detalhe aí também. Pessoal, simétrico ou inverso da multiplicação é o que nos dá a possibilidade agora de dividir o número fracionário. Olha só que legal. Eu vou pegar aqui o A por B e dividir por C por D. Então, agora a gente consegue dividir, utilizar a divisão como uma operação. Uma operação. Por quê? Porque a gente tem essa propriedade. E o que essa propriedade aqui, pessoal, nos diz? Para toda fração AB, para todo número racional AB pertencente aos racionais, e AB sendo diferente de zero, existe um B sobre A, ou seja, invertemos aqui o numerador pelo denominador, que também pertence a Q, onde A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Então, se você pegar aí o número 1,5 e multiplicar pelo seu inverso 2 sobre 1, o resultado é igual a 1. E o que isso tem a ver com essa divisão aqui? Vamos imaginar aqui a seguinte situação também. Se você dividir aí o 4 por 2, você deve concordar comigo que o 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 4 multiplicado sobre 1,5. Não é isso, pessoal? Olha só. A gente transformou uma divisão em uma multiplicação. Então, se você pegar um número e dividir por outro, é a mesma coisa que você pegar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, se você tem uma divisão, e é isso que essa propriedade nos diz, se você tem uma divisão entre números racionais, você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de C sobre D é D sobre C. Então, é por isso que essa propriedade aqui, quando a gente aprende a dividir frações e repete o primeiro vezes o inverso do segundo, ela vem dessa propriedade aqui. E é por isso que a gente precisa entender todos esses detalhes, pessoal. Fiz questão de trazer todos esses detalhes, tá ok? Para você compreender bem todas as propriedades, tudo o que significa, tudo o que dá significado aos números racionais, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero de coração que vocês tenham compreendido tudo nesta aula. E na próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco a ideia do conjunto dos números racionais, porém, os números decimais, vamos falar um pouco as dízimas periódicas e as frações geratrizes, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sino. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!